E aí galera, beleza aí com todos vocês? Bom gente, hoje eu vim falar de um tema que eu acho que é interessante. A questão das pontas duplas. O que causa as pontas duplas? O que fazer para prevenir? E como acabar com as pontas duplas? Essas perguntas, elas são bem rotineiras no nosso meio. Sempre tem algumas pessoas perguntando assim, mas ô Francisco, o que é que eu faço? Meu cabelo tem muitas pontas duplas. Tem como eu acabar com elas sem tirar o comprimento, sem cortar? Bom gente, olha, a ponta dupla, depois que tem ali muitos fios com corte aqui exposto. Porque a ponta dupla, ela só acontece por conta que as cutículas que estão ali no finalzinho do fio, ali na ponta, elas se acabam, o córtex fica exposto e ele rasga. Aí só cortando. Porque não existe nenhum produto no mercado que vai conseguir acabar com essas pontas duplas. A única maneira que existe de acabar com as pontas duplas é cortando. Só cortando é que você vai conseguir acabar com as pontas duplas. Então pode aparecer mil produtos que nenhum deles vai conseguir acabar com a ponta dupla sem você cortar. O que causa essas pontas duplas? Nós temos vários fatores. O próprio fator externo, a questão ali da poeira, o sol, as lavagens, o uso de shampoo muito forte que resseca bem o fio, o uso da chapinha, o uso do secador, até mesmo você penteando os fios, ele tende a aparecer as pontas duplas. Então uma maneira assim de você estar evitando um pouco essas pontas duplas é você fazer ali um corte regularmente. É a cada três meses, dois, três meses, você está cortando ali as pontas. Fazer hidratação semanal, usar shampoos que não agridam tanto os fios. E é isso. Não existe nenhum produto que vai ali acabar com as pontas duplas sem ser um corte. Eu já vi muitas meninas falando aí no YouTube que você consegue acabar com as pontas duplas sem a necessidade de cortar, mas isso não existe. Se atentem a isso, por conta que não tem como você acabar com a ponta dupla sem você cortar os fios. Eu vou deixar uma imagem aí para vocês verem como é ao microscópio uma ponta dupla. Então é isso, gente. Muito obrigado aí por ter assistido. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.